Oi gente, tudo bom com você? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha Como eu já faz de tudo, hoje estou aqui com a Salon Line, né gente, pra hidratar esse cabelo Calma aí, mas antes disso eu já passei um olhinho aqui no meu cabelo, que ele tá meio liso, ó Meio não, muito liso Gente, eu não tô muito bem não, viu? E vamos lá, vamos começar aqui, né? O produto da Salon Line, é da Tampa Verde, com o nome da Salon Line, olha Se ligou? Ó, vou pegar um pouquinho E vamos lá passar, né, o produto no cabelo E vocês vão ver se tá hidratado ou não, mas tá Nada a ver Olha Olha gente, mas vocês não deixam seus cabelos assim que nem o meu, né? Mas vocês fazem aí, é diferente de vocês, gente E ó, você pega, olha a textura disso gente, olha a textura Quem faz uma textura assim, é um babaca Babacassado Ó Meu Deus Pronto, a gente já testou a linha da Salon Line verde, olha Dessa daqui que tem o nome verde e cachos catia Não é meio cheiroso, mas, né? Porém E agora a gente vai testar o laranja da Salon Line no meu cabelo do produto Pra quem não sabe, esse daqui tem... Máscara de hidratação intensa Hidratação intensa Olha isso Ah, tudo, né? Fazer aquela creme de assim Já testei ele várias vezes e é muito bom, né? Porque tem algumas pessoas que reclamavam que... Algumas pessoas da sua família reclamavam que eu não hidrato o cabelo Eu vou hidratar assim Vamos lá Chega de enrolação, ó Textura Olha isso, ó Você passa... Você fica perguntando Ele só tá passando na... Em trás, é claro, gente Atrás dá o poder E o pior, gente Que é o melhor Hidratação da Salon Line Porque ele deixa os cabelos ainda mais possivelmente cheiroso Hidratado Sabe? Uma vibe bem organizada, ó Uma vibe tchan Passando o cabelo E é isso, gente Usei os dois Se dei bem Olha Com tufo, mas enfim E é isso, gente Comenta aí embaixo Que shampoo Que tipo de hidratação Porque o da Salon Line É muito bom E simplesmente A marca não me patrocina Mas eu patrocino a marca Mas é top Esse daqui É que tem essa mulher aqui, ó Do Laranja Mas enfim Os dois são maravilhosos, gente Eu amei Eu amei A textura sempre boa, ó Ó Tá vendo? A textura sempre boa Sempre Ó Olha isso Que top, gente E é isso, meus amores Usa aí na casa de vocês Compra aí na casa de vocês Esses dois cremes aqui Que eu vou tá patrocinando Sem patrocinar Pra quem não entendeu Não posso entender E é isso, gente Até o próximo vídeo Esse daqui é o melhor Claro, o verde Mas esse daqui é hidratação Quem gosta de hidrata o cabelo Então serve pra usar esse daqui Um beijo, meus amores Tchau Até o próximo vídeo Use na casa de vocês Mas primeiro lava o cabelo, tá? Que eu sei que você não lava o cabelo Tá, pode? Um beijão Tchau